E esta aqui é a corrida da prisão aqui do filho do Barry pessoal, ele se tornou um médico. Será que o filho do Barry vai conseguir me pegar? E será que eu vou conseguir coletar também todos os troféus pessoal? Pra mim pegar todos os Morpies? E também aqui tá conhecendo várias salas secretas, vamos conferir isto agora. Como vocês viram aí, o filho do Barry se transformou aqui num médico. Olha só, tá vendo ele aqui ó? Ele agora é médico. Ele transformou aqui a prisão do pai dele aqui de uma enfermaria. Vamos tá fugindo daqui desse hospital né? Vamos supor assim. Vamos estar também pessoal, coletando uns troféus aqui. Já coletei ali um, agora vamos tá coletando outro aqui. Ao decorrer aqui né? Dessas armadilhas aqui, esses obstáculos aqui né? Quem quiser tá jogando comigo aí, deixa aquele like e se inscreva no canal pessoal. Pra gente poder tá jogando junto, beleza? Assista aí esse vídeo aí que tá muito legal. Bora lá, aqui tem uns itens aqui pra tá comprando. Bora lá descer aqui por este duto, boa. É, já vamos tá aqui ó, fugindo aqui BB Barry. Vamos tá se andando aqui rapidinho. Aí beleza, nossa ele tá muito rápido. Olha só como é que ele tá de enfermeiro. Eita, esse vai dar trabalho hein? Nossa, quase ele me deu uma jumpscare, vocês viram? Eita ó, as celas aqui como vocês tão vendo pessoal, ele transformou aqui ó, é, numas salas aqui de enfermaria. Olha só, tem umas marcas aqui ó, muito legal aqui pro paciente aqui, está descansando aqui né? Ou esperando aqui a medicação. Tá muito legal ó, vamos tá vendo a parte de cima agora. E olha só o BB Bell e tá vindo aqui de novo ó. Tem uma galerinha ali ó, querendo passar pra cá. Bora lá, aí boa. Olha aqui ó, aqui tem esse gramado verde aqui ó. Olha lá o céu, tem duas árvores aqui. Acho que é pra gente poder tá, né, descansando aqui, esperando aqui o paciente. Bora lá fugir dessa prisão. Tá muito 10 ó. Ao invés da tabulação ó, a gente colocou aqui umas madeiras né? E olha só um robô aqui ó, pegando esses troféus pessoal, a gente pode tá transformando aqui, tá vendo? Neste robô aqui ó, tá vendo? Olha que legal. No final do vídeo eu vou tá transformando aqui nos morpos aqui pra você estar vendo. Só que vocês tem que coletar esses troféus né? Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui ó. Essa parte aqui do banheiro sempre fica fechada ó, que legal. Aqui ficou uma sala de espera ó, dos pacientes aqui ó. Olha lá, tem mais maca aqui, tem uma injeção boa. Aqui ó, o monitor pra ver como é que tá o paciente né? Muito legal. A gente tem que se cuidar né pessoal? Pra gente tá doente, a gente tem que se cuidar. Olha lá aqui, vamos tá coletando aqui essa taça, beleza? Já coletei. Conforme tu vai coletando, você vai ativando os morpes. Vamos aqui, tá cavando aqui rapidinho. Boa, boa, boa. Bora lá, bora lá aí, beleza? Olha aqui pessoal, tem mais macas aqui ó. Aqui tem mais monitores aqui. Olha aqui, tem umas faixas aqui ó. Pra gente usar né? Olha lá o robô lá, que legal ó. Tem o Barry pequeno VIP. Como é que tá passando aqui da ponte? Olha lá pessoal, vocês vão coletando aí ó, esses troféus aqui ó. Que aí vai liberando os morpes. Bora lá, tem que tomar cuidado aqui com a ponte ó. Aí beleza? Aí, boa. Vocês gostaram da minha skin pessoal? Deixem aí nos comentários aí, o que vocês acharam aqui da minha skin ó. Olha que legal. Bora lá, vamos tá coletando aqui ó. E aqui pessoal, vou mostrar aqui pra vocês ó. A gente vem aqui ó, nos morpes. Tá vendo aqui ó, tem uns que tu compra ó. Esses aqui ó, é o que eu tô coletando ó. Aí vocês vêm aqui ó, e equipa. Aí você vira esse robô. Entendeu? Conforme você vai pegando os troféus aqui ó. Você vai equipando ó. Tem esse amarelo aqui ó. E esse robô vermelho. Tá vendo? Só equipar ó. Olha aqui ó, o Barry azul ó. Tá vendo ó, o Barry cabeça de ovo. Que é o da Páscoa. Aqui ó, tem o Barry cozinheiro. E assim vai. Muito legal. Vamos lá. Ah, tem a parte das... Pelas esferas vermelhas né. Olha, tá muito detalhado aqui ó. Muito 10. Tem que tomar cuidado aqui porque... Essa bola vermelha aqui ó. Tá sincronizada com o jogo original ó. Opa, passou boa. Vamos de vão em vão pessoal. E olha só. Tem uma árvore aqui ó. Numa sala secreta. Ah, aqui o desenvolvedor desse jogo aqui ó. Ele agradece aqui ó. Obrigado por jogar nossos jogos. Muito legal. Tem uns presentes aqui ó. Vocês podem estar explorando aí. Eu vou deixar o link pessoal. Pra você estar jogando esse jogo, beleza? Pra quem estiver assistindo aí. É... Vocês pegam o link e entram pra jogar. Olha lá. Os meninos se transformaram aqui nos mortos ó. Opa, deixa eu correr quase. Socorro. Me pegou ainda. Nossa, muito rápido. Bora lá. Tem que escapar aqui rapidinho ó. Ai, 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 ai. Socorro. Boa. Consegui. Beleza. Agora eu vou de novo no vão. Rápido, 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 rápido. Nossa, tá muito insano isso aqui. Vixe. Aí, boa. Foi por pouco hein. Vocês viram? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos aqui pro carcereiro pessoal. Aí, beleza. Pescada. Esse carcereiro aqui pessoal. Ele tá muito rápido. Olha só. Ele é um vampiro médico. Que tá de menina né. Olha aqui ó. Tem um jair pequeno. Vamos lá. Tá fugindo dele. Olha lá. Ele é uma vampira. Bora lá. Tá acionando aqui. Pra gente poder escapar. Aí, boa. Já tá acionado. Beleza. Bora lá. Vou até ir pulando aqui. Pra me escapar. Que legal. Tem que se concentrar aqui. Porque senão já era né. Tá muito rápido. Tá muito insano esse jogo aqui. Bora lá. Aí, boa. Boa. Aí, beleza. Mais um pouquinho. Já era. Olha aqui ó. Baby Demon. Muito. 10. Como aqui tá. Acionando aqui. Essa alavanca aqui ó. Ah. Tinha um troféu ali. Mas eu já peguei ele já. Já peguei esse troféu. Aí, beleza. Bora lá. Beber o nosso energético. Tem mais uma sala de espera. Aqui. Essa aqui é a sala de espera. Tem aqui a recepção. E aí, Baby Barry. Tudo bem? Vou pegar um energético aqui. Pra gente poder tá saindo daqui. Boa. Vamos escapar daqui dessa enfermaria. Que eu já me mediquei. Já tô bom. E agora eu quero sair daqui. Bora lá. Aí, boa. E olha só pessoal. O médico Baby Barry. Está aqui cuidando de um paciente. Lá embaixo ó. Que legal ó. Bora lá. Que eu quero sair daqui. Chega de remédio. Vamos me cuidar aqui em casa. E aí. Boa. Bora lá. Vamos subir aqui. Bora lá. Lembrando pessoal. Deixa o like. E também deixa nos comentários o seu like aí. Se vocês quiserem jogar comigo aí. É só deixar aí nos comentários. Que eu estarei lendo aí a todos. E respondendo também. Vai ter mais uma sala aqui né. Tem uma maca. Ai. Parece que foi modificado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou tá mostrando aqui tudo pra vocês ó. Olha. Tem aqui um arquivo. E aqui tem um guarda-sol, uma bola, uma cadeira aqui ó. Para a gente poder tá descansando ó. Que legal né. Aqui foi modificado ó. Que legal. Bora lá. Aqui tem a parte da escada né. Que geralmente a gente pega lá. Quando tá. Aí boa. Aí beleza. Tem que tomar cuidado aqui ó. Sempre vai pulando pessoal. Pra vocês. É. E ir mais rápido né. E olha só ali. Quem tá ali. A vovó Grumpy dos biscoitos ó. Eu tenho esse jogo completo aí pessoal. Vocês podem tá assistindo aí. Tá muito legal. Bora lá. É a vovó dos biscoitos. Modo Deus né pessoal. Bora lá. Tomar cuidado aqui ó. Aqui tiraram as tubulação ó. Ficou legal também ó. Colocaram aqui essas pranchas de madeira. Aí boa. Aí beleza. Vamos lá desligar as válvulas. Vamos começar dessa daqui ó. Aí. Boa. Vamos lá pra primeira válvula. Aí. Vamos lá pra segunda agora. Muito 10. E deve ser moda 10 pessoal. Joga aqui com a galerinha né. Quando eu tiver online aqui. A gente joga juntos. Vai ser muito irado. Já pensou todo mundo chegar. Até o final junto. Legal né. Aí beleza. Este mapa aqui. Ele não tem o modo hard né. Aquelas partes lá que tem os lasers né. Também deve ser muito difícil. Eu tô jogando aqui na parte fácil né. Só tem ela liberada por enquanto né. Vamos ver se vai ter atualização. Aí pode ser que colocam né. Aí boa. Mas ficou muito 10 este mapa aqui ó. Tá muito 10. Vou passar aqui pelo duto aqui ó. Lembro do blue aqui ó. Atrás de mim. Querendo me pegar. Aí bora. Aqui ó. Tem que pular nas partes cinza pessoal. Geralmente é vermelha ou amarela né. Tá tudo modificado aqui. Olha lá. Tem um polvo ali ó. Eita. Acabei caindo. Fui olhar o polvo ali. Acabei caindo. Bora lá. Aí beleza. Aí boa. Boa. Aí beleza. Mais um pouquinho boa. Aí o polvo aí ó. Aí beleza. Olha só o berry capivara ó. Deixa eu olhar ele aqui de perto ó. Olha legal. Muito 10. Vamos lá que eu quero sair daqui. Aí boa. Vamos pular ali naquele duto ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí beleza. De primeira. Vocês viram? Muito bom ó. Aí boa. Olha lá o cozinheiro chefe pessoal. É o bebê cozinheiro chefe. Nossa. Aí aqui ó. Tem uma bruxinha aqui ó. Irado né. Bora lá. Tá fugindo dele aqui. Vamos vencer esse boss aqui. Nossa. Ele é rápido hein. Nossa. Como ele é rápido. E ele pula ó. Aí beleza. Aí deixa eu atirar aqui nele. Vai. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai. 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 Tô quase. Tô quase. Vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Boa. Consegui. Vencer aqui o boss cozinheiro. Muito difícil. Agora vamos lá pra rampa lá né. Vamos lá pra rampa. Pra gente se escorregar e sair lá do outro lado lá. Pra gente. Olha aqui ó. Tem o Poseidon Barry. Da hora. Muito 10. Ué. Não escorreguei não é. Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma bugadinha hein. Aí. Boa. Uhul. 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 Nossa. Quase que eu caio. Bati na parede ainda. Nossa. Olha aqui ó. O bebê roubou o Poseidon ó. Maneiro. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Aqui a saída. Aí. Beleza. Eita. Aqui é aquela parte dos raios né pessoal. Dos lasers. Tem que tomar cuidado aqui ó. Aí. Boa. Passei o primeiro. Ai. 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 Quase. Passei o segundo. Aí. Terceiro. Agora é o quarto. Ai. Aí. Boa. Consegui. Beleza. Opa. Ô. Aí. Beleza. Olha aqui ó. O professor de Páscoa. O bebê cabeça de ovo. Ou é o professor? Acho que é o professor né. Tem uma seringa aqui ó. Tem aqui uma faixa. Ali deve ser aquela. Aquela mesinha de. De oxigênio. Alguma coisa assim. Bora lá. Bora lá. Ah. Olha só. Tem uma seringa aqui ó. Geralmente aqui a gente ia colocar aquelas pranchas que ficam ali em cima. Então aqui já é o boss pessoal. Que legal. Qual será que é o boss agora dessa vez hein. Bora lá. Deixa nos comentários. Vocês gostaram da minha skin? Maneira né. Muito 10 ó. Deixa o like aí. Quem gostou da minha skin aí. Bora lá vencer. Este boss. Eita. E a bruxinha. Bora lá. Está meio bugado aqui ó. Vamos aqui. Está vencendo aqui. O boss. Nossa. Está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Vai socorro. Socorro. Bora lá. Bora lá. Nossa. E tem. Agora que eu reparei. Tem umas nuvens ali. Nossa. E ela solta raios. Nossa. Quase pegou. Nossa. Ela é perigosa. Não está vencendo aqui esse boss. Aí. Boa. Consegui. Ah. Que irado. Muito 10. Já abriu aqui ó. Vamos pegar aqui o nosso carro. Para a gente chegar aqui até o final ó. Ué. Bugou tudo pessoal. Eu acabei vindo aqui direto. E ó. Está muito 10 ó. Vamos aqui. Está olhando aqui as skins dos bebê Barry. Olha aqui ó. Tem o Barry Bebê Médico. E a gente acabou de jogar. Tem aqui a Vampira Menina Bebê Barry. Aqui tem o Barry Bebê das Frutas. Que estava lá no cozinheiro né. Aqui. É. A Barry Bebê Mágica. Ah. É a mágica. Ela parece uma bruxinha né. É. Barry do Paraíso aqui ó. O anjinho. E o Demon né. E é isso aí pessoal. Que. Da hora. E ele só vem até aqui pessoal. Olha aqui ó. O bebê Barry Médico. Está bem aqui ó. Muito 10 né. E ele está vindo aqui atrás de mim hein. Bora lá. Vamos subir aqui em cima aqui. Neste gramado aqui ó. Cadê o Bebê Barry. Aí beleza. Bebê Barry foi para lá. E é isso aí pessoal. Quem gostou desse vídeo aí. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E veja esse vídeo aí. Que está muito legal. Beleza. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.